Poucos temas atraem tanto público para salas de cinema quanto os enormes e incríveis dinossauros. Afinal, é através dos filmes que nós conseguimos imaginar como seria a convivência entre seres humanos e dinossauros gigantes. Além disso, ao olharmos para como os filmes com dinossauros evoluíram ao longo do tempo, nós podemos também aprender sobre a história da paleontologia e como ela mudou nossa visão sobre os dinossauros. Vem com a gente descobrir como os dinossauros evoluíram no cinema neste vídeo. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. Eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos contar a incrível história da evolução dos dinossauros no cinema. E você vai se surpreender ao ver quanto os primeiros e os últimos filmes com dinossauros retratam animais completamente diferentes. E olha, são muitos os filmes que já foram lançados com dinossauros ao longo do tempo. E uma coisa que tem ajudado muito o nosso trabalho aqui no ZoolMundo é o serviço da NordVPN, que inclusive está patrocinando este vídeo aqui. VPN são redes de comunicação que funcionam como um intermediário entre o seu dispositivo, seja um computador ou um celular, e a internet. Existem muitas vantagens em assinar um serviço de VPN. A que a gente mais tem utilizado aqui é a de conectar a internet com os servidores do exterior, garantindo assim acesso ao catálogo de alguns serviços de streaming que só estão disponíveis em outros países. Por exemplo, esses dias escrevemos um roteiro sobre o Tiranossauro Rex e buscamos filmes e documentários sobre ele para assistir. Nós vimos que o documentário T-Rex Autopsy fazia parte do catálogo da Disney+, Porém, não estava disponível no catálogo da Disney+, do Brasil. Foi então que acessamos a nossa conta da NordVPN, nos conectamos a um servidor deles nos Estados Unidos e voilá! Conseguimos assistir o documentário acessando o catálogo da Disney+, americana. Além disso, quando você acessa a internet utilizando a NordVPN, você pode ficar bem mais tranquilo quanto a sua segurança, já que o serviço vai criptografar os seus dados e tornar sua navegação mais resistente contra golpes e ataques virtuais. Então não perca tempo! Acesse nordvpn.com barra zoomundo e faça sua assinatura. Além de ter acesso a essas e muitas outras vantagens, você também estará contribuindo com marcas que apoiam a divulgação científica brasileira. E os primeiros filmes a utilizar dinossauros no cinema foram lançados há mais de 100 anos, em 1914. O primeiro filme a estrear no cinema mostrando um dinossauro foi Gertie, o dinossauro, de fevereiro de 1914, que mistura atores reais com uma animação. O filme foi criado pelo cartunista e animador Winsor McCay e retrata um dinossauro saurópode e pescoçudo fazendo alguns truques diante de uma plateia. A espécie retratada é possivelmente um brontossauro, que McCay havia observado poucos anos antes e ficado impressionado com seu tamanho e força. O Gertie tem traços simples e alguns errinhos anatômicos, como as mãos de espécies exageradamente grandes em relação às patas e a cauda arrastando no chão, uma representação comum dos dinossauros no começo do século XX. E ele também mostra, em determinado momento, o Gertie com um mamute, exagerando bastante na força que o dinossauro teria em relação ao mamute. De qualquer jeito, é muito legal observar como as pessoas imaginavam os dinossauros nessa época. Outro filme do mesmo ano, mas dessa vez usando live action com dinossauros, é Brute Force, ou Força Bruta em português, também conhecido como Primitive Man ou Homem Primitivo, de setembro de 1914. Esse filme retrata o sonho de um homem, que adormece enquanto lia uma história sobre o passado da vida na Terra. No sonho, o homem imagina uma tribo de humanos primitivos convivendo com dinossauros gigantes, algo que nós sabemos que jamais aconteceu. O filme retrata uma briga entre diferentes tribos de humanos primitivos e mostra alguns animais pré-históricos bem bizarros. Um dos animais mais emblemáticos desse filme é um ceratossauro, que aparece perto da caverna dos homens para atacá-los. Esse ceratossauro, que é uma espécie originalmente descrita em 1884, 30 anos antes do filme ser lançado, apresenta alguns conceitos antigos sobre os dinossauros carnívoros, como uma coluna vertebral muito vertical ao invés de horizontal, e mais uma vez a cauda arrastando no chão. Já o filme The Ghost of Slumber Mountain, algo como O Fantasma da Montanha Adormecida, em português, foi um filme de 1918 que retratou atores reais com dinossauros em stop-motion. Esse também foi o primeiro filme de dinossauros a contar com uma consultoria técnica, sendo assessorado pelo explorador e paleontólogo Barnum Brown, do American Museum of Natural History, o pesquisador que descobriu os primeiros fósseis de tiranossauro-rex. O filme retrata um homem que encontra uma luneta mágica. Observando a luneta, ele consegue observar o passado da Terra, onde vê algumas espécies de animais primitivos. Os que mais chamam a atenção aqui são dois triceratops lutando entre si, algo que provavelmente eles faziam de fato, ou por território ou por fêmeas. Aqui dá pra perceber bem a diferença que faz ter um consultor especialista, já que os triceratops estão muito bem representados anatomicamente, não estando muito diferentes do que consideramos eles hoje em dia. O triceratops vencedor do duelo logo é confrontado por um tiranossauro-rex, que mata e devora o animal, para em seguida perseguir o homem observando a luneta e nos revelar que era tudo um sonho. A anatomia do tiranossauro é mais estranha, considerando que sabemos hoje do animal, mas ainda assim bem melhor do que a do ceratossauro de Brute Force. Em 1920, foi lançado o filme Along the Moonbeam Trail, algo como Ao Longo da Trilha do Luar, em português. Esse filme, também filmado com atores reais e stop motion, retrata uma viagem mágica até a lua, onde os protagonistas observam lutas entre criaturas pré-históricas. Aqui vemos pela primeira vez um pterossauro, provavelmente a espécie Pteranodon, que é uma espécie conhecida desde o século XIX. Só que aqui o pterossauro pouco se parece com a espécie real. Lembrando mais um tipo de dragão com asas de morcego. Também temos um estegossauro no filme, já aparecendo com suas placas na vertical, ao contrário de representações mais antigas que colocavam essas placas deitadas, como se fosse um telhado mesmo em cima do animal. E mais uma vez, o dinossauro de maior destaque é um tiranossauro Rex, que luta ferozmente com os outros dinossauros. As espécies aqui estão bem representadas para a época, e os principais erros são as caudas arrastando no chão, e a mistura de espécies que não conviveram na mesma época. Todos esses filmes que citamos aqui são produções curtas, tendo poucos minutos de duração. Mas em 1925, estreou a primeira versão de O Mundo Perdido, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Arthur Conan Doyle, 13 anos antes. Esse filme tem uma duração de aproximadamente uma hora e meia, e por conta disso ele consegue explorar várias espécies diferentes, algumas que já tinham sido retratadas antes, e outras que aparecem pela primeira vez no cinema. A história do filme retrata uma aventura no meio da Amazônia, aqui na América do Sul, onde um grupo de exploradores encontra uma região isolada, que ainda abriga diferentes espécies de dinossauros e outras criaturas pré-históricas. Aqui, curiosamente, o principal dinossauro carnívoro não é o tiranossauro, que também aparece no filme, mas sim o halossauro, uma espécie descrita em 1877. Os dinossauros aqui aparecem se movimentando de forma bem mais ágil e rápida, um diferencial deste filme em relação aos outros. Mas o filme também apresenta alguns conceitos equivocados sobre os dinossauros, especialmente em relação aos saurópodes, os dinossauros pescoçudos, que são mostrados movimentando seus pescoços como se fossem cobras, e se defendendo dos predadores com mordidas. Claro que a gente não vai conseguir falar aqui de todos os filmes com dinossauros já lançados, porque são muitos. Mas um filme que ajudou a popularizar os dinossauros no cinema, curiosamente, não tem um dinossauro como protagonista. É o King Kong, de 1933. A história de King Kong é clássica, mas caso você não conheça, ela retrata um grupo de produtores de cinema indo gravar um filme num cenário distante e exótico, onde eles encontram algumas criaturas pré-históricas. Claro que o astro do filme é o primata gigante King Kong, e não, nunca existiu um primata tão grande assim na história da Terra. Mas o filme também representa algumas espécies de dinossauros, dentre elas, um dinossauro terópode, muito possivelmente baseado nas ilustrações do Charles Knight e do Tiranossauro Rex, do início do século XX. A cena da batalha entre o Kong e o Tiranossauro é simplesmente épica, e foi sempre retratada nos diferentes remakes que saíram do filme ao longo do tempo. Minha parte favorita na cena é, claro, a parte final, onde o Kong força a boca do dinossauro até estourar, e depois ficar mexendo a boca do cadáver só pra ter certeza que ele morreu mesmo. É hilário. Aqui nós podemos observar melhor um equívoco que era bastante comum na época, a retratação do Tiranossauro com três dedos nas mãos ao invés de dois, como sabemos que ele tinha hoje em dia. Além disso, nessa época eles ainda faziam um animal meio desproporcional, com um quadril muito largo em relação ao resto do corpo. Em 1940, foi lançado o filme One Million BC, algo como um milhão de anos antes de Cristo. No filme, um grupo de aventureiros fica preso numa caverna, onde um antropólogo conta uma história baseada nas pinturas rupestres dessa caverna. Na história, humanos e dinossauros conviviam há um milhão de anos atrás, numa época em que atualmente sabemos que já não existiam mais os grandes dinossauros, e nem os primeiros humanos da nossa espécie, homo sapiens, tinham surgido ainda. O filme retrata um tipo de Romeu e Julieta do passado, onde um casal de tribos opostas quer ficar junto. Durante a história, os protagonistas enfrentam vários tipos de animais pré-históricos, de dinossauros a mamíferos da megafauna. E o filme ainda utiliza animais atuais, como um lagarto teiu e um jacaré fantasiado de dimetrodonte, pra representar animais pré-históricos lutando. E os bichos brigam de verdade, se machucando e possivelmente até morrendo de verdade. Algo que, ainda bem, é inimaginável de ser feito hoje em dia. Esse filme fez bastante sucesso na época, e em 1966 tivemos um remake britânico dele, denominado One Million Years B.C., que em português ficou conhecido como Mil Séculos Antes de Cristo. Os dois filmes utilizaram dinossauros em stop-motion, que foram combinados com as cenas gravadas por atores reais. O principal dinossauro carnívoro do filme é o Alossauro, que fazia mais participações nos filmes antigamente do que ele faz hoje em dia. Mas uma das cenas mais memoráveis é o ataque dos pterossauros, quando um pteranodon agarra com os pés a atriz que é protagonista do filme. Hoje em dia, sabemos que os pterossauros, ao contrário das aves de rapinas atuais, não tinham uma anatomia nos pés que permitisse agarrar presas com força, e nem teriam força para continuar voando enquanto carregavam uma presa tão pesada quanto um humano. Mas a cena é bem legal mesmo assim. Em 1953, tivemos o filme The Beast from 20,000 Farons, que ficou conhecido em português como Monço do Mar. Neste filme, uma espécie fictícia de dinossauro, o Redossauros, estava congelada no Oceano Ártico, mas após um teste nuclear, ele acaba descongelando e matando geral. O Redossauros é dinossauro carnívoro, gigante quadrúpede, uma combinação que ainda não conhecemos no mundo real. Todos os dinossauros carnívoros conhecidos eram bípedes, com exceção de um possível anquilosauro da Ásia. Um outro filme com uma premissa muito parecida é Godzilla, que hoje é uma franquia de sucesso, mas surgiu pela primeira vez em 1954. No filme, uma criatura primitiva parecida com um dinossauro, o famoso Godzilla, desperta de seu sono no fundo do mar, e passa a atacar uma cidade próxima. Como o Godzilla tecnicamente não é um dinossauro, e sim um monstro, a gente não vai entrar em detalhes sobre ele aqui neste vídeo. A partir da década de 70, nós começamos a ver um aumento nos filmes com dinossauros, e também um aumento na qualidade da representação visual desses animais. Por exemplo, em When Dinosaurs Ruled the Earth, de 1970, que em português recebeu a tradução literal de Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, as cenas envolvendo dinossauros em stop motion com atores reais já não ficam tão estranhas. Os movimentos ficam mais fluidos, que é um reflexo da tecnologia avançando. Uma das cenas mais interessantes do filme é o ataque de um plesiosauro à tribo de humanos. É uma cena bastante dinâmica, em que os humanos utilizam o fogo para afugentar a fera. Os plesiosauros não eram dinossauros, mas sim possíveis parentes das tartarugas, e apesar do que é mostrado no filme, eles não conseguiam andar tão agilmente em terra firme. A premissa desse filme continua sendo a batida convivência entre humanos e dinossauros no passado, mas isso vai mudar com o filme Planet of Dinosaurs, o planeta dos dinossauros, de 1977, que é na verdade uma ficção científica futurista, onde viajantes espaciais acabam caindo num planeta que está passando pela mesma história evolutiva da Terra, só que está no estágio dos dinossauros. Aqui nós já temos o tiranossauro sendo representado corretamente, com apenas dois dedos nas mãos, apesar de ainda arrastar a cauda no chão. Uma das cenas mais legais é a luta entre o tiranossauro e o estegossauro. E o filme também retrata espécies pouco exploradas no cinema, como o ceratopsídeo centrossauros e o anquilossauro polacantos. Mas é a partir da década de 80 que começam a aparecer os filmes com dinossauros que estão mais presentes na cultura pop moderna. Um deles é Baby, o Segredo da Lenda Perdida, de 1985. Ele retrata uma viagem de uma paleontóloga e de seu marido na África, que durante sua jornada em busca da criatura lendária Mukelle Mbembe, acabam descobrindo um ovo de brontossauro no meio da floresta. O filme, produzido pela Disney, utilizou réplicas animatrônicas, robôs mesmo. Por isso, os efeitos práticos acabaram ficando bem mais factíveis do que os filmes anteriores, além de facilitar para os atores, já que agora eles podiam interagir com o dinossauro físico e não com o espaço vazio, que só depois seria preenchido com o dinossauro. Outro filme que marcou a época foi a animação Em Busca do Vale Encantado, de 1988, de nome original The Land Before Time. Esse filme retrata as aventuras de um grupo inesperável de dinossauros, o apatossauro Littlefoot, a triceratopsaura, a saurolophus patasaura, o pterossauro petrúcio e o estegossauro espora. Essa animação marcou muito minha infância, e eu até tive uma cadelinha chamada Sarah em homenagem à saura do filme. Os dinossauros do filme são antropomorfizados, claro, por isso são menos acurados cientificamente. Mas mesmo assim, tem alguns errinhos que acabam passando, como o fato do petrúcio comer folhas, enquanto os pterossauros eram praticamente todos carnívoros. Bastante gente pede pra gente analisar esse filme aqui, então deixa aqui um comentário se vocês querem que a gente faça um vídeo só explicando as espécies de Em Busca do Vale Encantado. Mas é claro, é impossível falar de dinossauros no cinema sem citar a franquia que teve um impacto tão grande na cultura pop no mundo todo, que até aumentou o número de paleontólogos após o seu lançamento. É claro que estamos falando de Jurassic Park, de 1993. Jurassic Park é um filme simplesmente histórico, certamente uma produção presente nas listas de filmes mais marcantes do século XX. Eu me lembro até hoje da sensação de felicidade ao ver meu pai chegando em casa com a fita VHS de Jurassic Park da locadora. Essa fita era toda diferentona na caixa e eu assisti pela primeira vez na sala da minha casa, me emocionando e me assustando a cada cena. Eu era criança na época e Jurassic Park certamente teve um papel fundamental na minha escolha em ser paleontólogo. O filme reuniu com maestria efeitos visuais, práticos e digitais numa qualidade nunca antes vista no cinema. Até hoje, os efeitos visuais de Jurassic Park continuam atuais e tem muito filme recente saindo no cinema cujos efeitos não chegam aos pés de Jurassic Park. Fora que Jurassic Park retratou dinossauros de uma maneira extremamente moderna, revolucionando nossa visão sobre esses animais pré-históricos. Ao invés de serem gigantes e lentos, como eram mostrados até aqui, em Jurassic Park nós vemos dinossauros ágeis, com comportamentos complexos e um realismo de reprodução que chega a ser aterrorizante. Aqui, os dinossauros finalmente param de ser retratados arrastando sua cauda no chão. E mesmo com todo o seu tamanho e força, aqui os dinossauros são vistos muito mais como animais reais do que como monstros destruidores de cidades. Embora as cenas dos dinossauros perseguindo humanos sejam as mais lembradas, uma das minhas cenas favoritas no filme é quando o tiranossauro caça um grupo de galimimos. Ali nós vemos uma típica cena da natureza, como se fôssemos documentaristas observando a vida selvagem numa savana. O comportamento de bando dos galimimos é incrível. Boa parte dessa mudança na reconstrução dos dinossauros foi por conta da consultoria técnica do paleontólogo Jack Horner, que trabalhou na produção do filme em diversos estágios. Para quem acha que se preocupar com animais mais acurados cientificamente tira o brilho de um filme, Jurassic Park está aí para provar o contrário. Jurassic Park e suas sequências possuem muito mais acertos do que erros. E entre os equívocos podemos citar a ausência de penas nos raptores e a posição das mãos dos dinossauros carnívoros, que ficam para baixo, ao invés de ficarem com as palmas voltadas uma de frente para a outra, como era na realidade. Mas nada disso desmerece a incrível obra que é Jurassic Park. Simplesmente o melhor filme de dinossauros de toda a história. Outro filme que marcou época também foi Dinossauro, da Disney, que retrata as aventuras de Aladar, um iguanodonte tentando alcançar um lugar seguro após a queda do asteroide. Apesar de também mostrar dinossauros antropomorfizados, o realismo dos dinossauros dessa animação é incrível. E mais uma vez, os dinossauros são mostrados como animais ágeis de comportamento complexo, algo bem mais próximo da realidade. Com destaque para os Carnotauros, que ficaram simplesmente aterrorizantes. E se você quiser saber mais sobre as espécies que aparecem neste filme, nós já fizemos um vídeo sobre isso. Tem link aqui na descrição. Viagem ao Centro da Terra, de 2008, foi um filme baseado no famoso livro de Júlio Verne, onde um grupo de pessoas decide explorar algumas regiões do mundo e acaba descobrindo um mundo pré-histórico preservado, onde dinossauros e outras criaturas pré-históricas convivem e lutam entre si. O ponto negativo aqui são os efeitos visuais. Que sério, gente, são muito ruins mesmo, ainda mais sendo um filme produzido 15 anos depois do primeiro Jurassic Park. Fora que a representação dos dinossauros e outras criaturas pré-históricas é bem arcaica, sendo representados mais uma vez, mais como monstros e menos como animais. Seguindo nessa linha de dinossauros ainda vivos no interior da Terra, temos a animação A Era do Gelo 3, de 2009, onde um grupo de mamíferos pré-históricos acaba caindo em cavernas fundas no interior da Terra, revelando a existência de dinossauros ainda vivos e aprisionados por lá. O destaque aqui vai para o Rudy, um Baryonyx bem exagerado em seu tamanho, que taca o terror no submundo dinossauro. Mas também já fizemos um vídeo falando sobre as espécies desse filme, que tem link aqui na descrição. E 22 anos depois do seu lançamento, a franquia Jurassic acabou sendo relançada em 2015. Estamos falando de Jurassic World, que também completou uma trilogia recentemente. O primeiro Jurassic World foi lançado em 2015 e foi muito legal, principalmente por ter nos dado o gosto de como seria ter o parque dos dinossauros funcionando para valer, algo que Jurassic Park não chega a entregar. Uma pena que o parque não fica funcionando por muito tempo. Neste filme, não tem como não destacar a presença de um belíssimo mosasauro, um réptil marinho que foi simplesmente o maior lagarto de todos os tempos, sendo um parente próximo dos atuais dragões de Komodo. Foi a primeira vez que o mosasauro foi tão bem representado no cinema, apesar de alguns errinhos que nós já comentamos num vídeo por aqui. Jurassic World ainda manteve os raptores sem penas, possivelmente para não se distanciar muito da obra de Jurassic Park. Mas no terceiro filme da franquia, O Domínio, nós já vemos dinossauros com muitas penas, como o Pyro Raptor e o Teresinosauro, que ao contrário do que muita gente dizia, não ficaram nem um pouco menos assustadores só por possuírem penas. Em Jurassic World, nós vemos um novo conceito sendo explorado, o de domesticação dos dinossauros, tendo em vista o treinamento que o Owen faz com os raptores. A gente já tinha visto na franquia anterior, especialmente em Jurassic Park 1 e 3, os raptores apresentando comportamentos bem complexos, bem sociais, mas aqui eles são efetivamente adestrados por uma pessoa. Atualmente, nós sabemos que os raptores, os dinossauros da família Dromelsauride e seus parentes mais próximos eram animais bastante inteligentes, apesar de menos do que as aves modernas. Mas como existem várias espécies de aves atuais que podem ser adestradas, é perfeitamente plausível que com um bom treinamento fosse possível adestrar um raptor. Jurassic World também traz o conceito de dinossauros híbridos, criados a partir de misturas genéticas. Dentro da trama do filme, isso faz bastante sentido, mas achamos que eles poderiam ter trazido novos dinossauros com um outro conceito, bem mais simples, o de ter encontrado o DNA de novas espécies no âmbar. Se fosse realmente possível clonar um dinossauro através do âmbar, nós possivelmente teríamos mais chances de encontrar o DNA de espécies novas do que de espécies conhecidas, porque o processo de fossilização é tão raro que possivelmente todas as espécies de dinossauros conhecidas até hoje representam menos de 5% das espécies que tenham de fato vivido no passado. Em 2015, nós tivemos o lançamento de uma nova animação com dinossauros, o filme O Bom Dinossauro. Aqui, eles retomam a ideia que acabou sendo abandonada a partir da década de 80, de humanos convivendo com dinossauros. Mas eles justificam essa ideia com uma realidade alternativa, onde o asteroide não se choca com a Terra e os dinossauros continuam existindo. Apesar de sabermos que se o asteroide não tivesse se chocado com a Terra, o rumo evolutivo da vida teria sido outro e os humanos provavelmente nunca teriam surgido, é interessante observar e imaginar como seria a convivência entre nós e os dinossauros não-avianos. Tendo em vista nosso longo histórico de domesticação de outras espécies, mais uma vez podemos presumir que seria possível uma aproximação entre um humano e um dinossauro saurópode, como é mostrado no filme. A anatomia dos dinossauros aqui tem vários errinhos, mas é normal por conta da estética do filme, que buscou trazer uma versão mais cartunizada dos animais. Um dos destaques aqui vai para a serpente de quatro patas representada na animação, que lembra a tetrapodófis, uma cobra fóssil ou parente próximo das cobras daqui do Brasil, cujo fóssil infelizmente foi traficado para o exterior. Um fato curioso é que a tetrapodófis foi descrita em 2015, o mesmo ano de lançamento do filme. Então ou os animadores tiveram que corrigir a versão nos momentos finais do filme, inserindo as patas na serpente para aproveitar o hype da descoberta, ou então eles criaram uma cobra de quatro patas sem saber que uma cobra real seria publicada no mesmo ano. Em 2023, tivemos o lançamento do filme 65, que, inspirado na ideia do Planet of Dinosaurs, também retrata viajantes espaciais que acabam caindo num planeta com dinossauros. A gente acabou de assistir esse filme e fizemos um vídeo sobre ele, que vamos deixar linkado na descrição. Mas, sinceramente, Jurassic Park, mesmo aquele de 1993, ainda traz dinossauros melhor representados do que esses do filme. Os filmes com dinossauros e outros animais pré-históricos fazem tanto sucesso que é difícil imaginar que um dia eles vão sair de moda. Muitos deles estão disponíveis em diferentes locais da internet. Para uma navegação mais segura, não se esqueça de acessar nordvpn.com barras ou mundo e assinar um serviço que vai te deixar tranquilo durante a sua navegação. E se você quiser conferir nossa análise sobre o filme mais recente da franquia Jurassic World, O Domínio, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.